Senhoras e senhores deputados, o presidente que me traz aqui, na verdade eu fiquei na dúvida sobre se eu falava da nova farsa do secretário de saúde, que agora finge que desmaia para não ter que ir para o Miguel Coto, enfim, numa atitude que está longe de ser atitude aconselhável para qualquer homem público, e o jornal Extra, de forma muito correta, vem cobrindo isso e vem denunciando, inclusive de forma escandalosa, o número de bombeiros para socorrer o secretário na sua cobertura, diga-se o passado, tinha que explicar como é que um secretário também tem aquela cobertura, mas foi maior do que o número de bombeiros para socorrer as vítimas da explosão do mercado em Irajá. Essas coisas são inevitáveis, mas enfim, não vou tratar desse assunto hoje, mas voltarei em breve, porque isso vai render. E também não vou poder falar da CSA, que mais uma vez, presidente, mais uma vez, a famosa chuva de prata, e não é aquela cantada pelo Roupa Nova, mas, isso denuncia a idade da gente, mas, uma chuva de prata que vitima diretamente os moradores de Santa Cruz, onde a CSA, a Companhia Seroso do Atlântico, foi instalada. É inaceitável que a gente tenha repetidas vezes uma comunidade inteira, um bairro inteiro, tão importante, sendo vítima de tamanho descaso. Seria muito importante que o deputado e secretário de meio ambiente, Carlos Mink, se pronunciasse sobre esse assunto, mas até agora não o vi falar sobre isso. Mas o que me traz aqui hoje, finalmente, é a dita concessão do Maracanã. Deputado Ajanira, que eu antecedo aqui, na tribuna, V. Exª acompanha esse debate até pelo seu filho, que pauta V. Exª desse assunto, que é um jovem muito interessante, que tem o nome do meu filho também. É inacreditável que o governo do Estado está fazendo. Eu quero aqui, Sr. Presidente, em 2007, nós sediamos os jogos pan-americanos. Na época, muito se gastou no Maracanã, no Maracanãzinho, no Célio de Barros, em todo o complexo esportivo. Todo. Na época, o secretário de esportes, o governador Cabral, era o senhor Eduardo Paes. Tem uma frase dele que eu queria ler e lembrar nesse momento, a época da reforma do Maracanã. Abre aspas. Uma coisa é certa, o Maracanã é imprivatizável. Ele é um símbolo muito forte do Rio e vai continuar sendo um estádio público. Queremos torná-lo rentável, explorar melhor os usos que ele pode ter, afirmou o secretário da época, Eduardo Paes. Pois bem, para nossa surpresa, depois de tantos e tantos empréstimos aprovados nessa casa, sem qualquer debate ou cuidado com o dinheiro público, não só esses empréstimos são aprovados, gastos na reforma do Maracanã, como agora o governo do Estado anuncia que o Maracanã será cedido à iniciativa privada. Não sabemos quem ainda. Sabemos que não será nenhum clube de futebol para que ele possa continuar sendo plural. Não se sabe. Então, por enquanto, a gente marca um X. Como a gente não sabe de quem é, marca um X para a gente ficar na dúvida sobre quem vai assumir o Maracanã. Não sabemos como o X é um valor indeterminado, fica lá o X para descobrirmos em breve quem ganha o Maracanã. Não sabemos, mas vamos esperar. Mas, deputada Janira, uma dúvida curiosa. Foi gasto nessa última reforma do Maracanã? Na última, não estou mais contando com o valor gasto no Pan-Americano, porque o valor gasto no Pan-Americano, mais de 300 milhões, foi todo colocado abaixo para reformar novamente. Essa nova reforma, só a nova reforma, já custou 869 milhões, só no Maracanã. A perspectiva com o término do contrato de 35 anos é de recuperar, ou seja, essa empresa que vai administrar o Maracanã vai ter o direito de administrar por 35 anos e vai pagar um aluguel de 7 milhões ao Estado. O que o Estado vai arrecadar no final das contas é o valor de 231 milhões. O que ele já gastou, eu vou repetir, é 869 milhões. Presidente, nós vamos ficar com 26% do que já gastamos. Isso é um gol contra, inacreditável. Olha o que nós já gastamos de dinheiro público. E a justificativa do senhor Regis Fischner, chefe da Casa Civil, é que nós não temos como arcar com o restante. Mas nós já arcamos e vamos arrecadar muito menos do que já gastamos. e o pior, e o pior, presta atenção, presidente, o Estado vai gerar 154 milhões por ano. Terá o... A empresa que ganhar, nós sabemos quem ainda, por enquanto é um X, terá aqui um gasto de 50 milhões. A previsão é de que os recursos investidos pelo concessionário sejam quitados em 12 anos. Portanto, eles vão ter uma quantidade enorme de tempo depois sem qualquer dívida, sem qualquer pagamento. O lucro, o lucro da empresa que vai ganhar o Maracanã é de 2,5 bilhões. E o prejuízo do Estado é enorme. Então, mais uma vez, presidente, as medidas são tomadas com o dinheiro público, ferindo interesse público e garantindo apenas o lucro da iniciativa privada. e só que agora a gente está falando do Maracanã, que é algo sério. E o pior, não bastasse, não bastasse a destruição do Maracanã, tem o Parque Júlio de la Mare e o Célio de Barros, que serão também destruídos. E ninguém que convive nesses dois complexos esportivos concorda com isso. Tem diversos atletas treinando, tem diversos projetos sociais acontecendo nesses espaços. ninguém foi consultado, não houve uma reunião do governo com esses profissionais e com esses atletas. Não há um pigo de respeito ao processo mínimo de diálogo que tem que ser estabelecido. É inacreditável, deputado Janira, a forma com que essas coisas acontecem. Esses espaços, tanto o Júlio de la Mare quanto o Célio de Barros, foram reformados para o Pan-Americano, foram adequados ao Pan-Americano. Por que que para a Copa do Mundo eles precisam ser destruídos? O Pan-Americano foi em 2007, que parece até que já tem 40 anos. Não, ele foi reformado agora em 2007 e ele não vale para 2014. O que não vale é a qualidade das pessoas que estão à frente dessas decisões, que não tem um pingo de respeito ao dinheiro público, que não tem um pingo de respeito à população. e eu quero dizer que vai haver uma audiência pública no dia 8, próximo, na Gamboa, depois eu vou passar o endereço aqui que eu não sei de cabeça, eu não estarei aqui porque eu não estarei no Rio de Janeiro, mas os movimentos sociais, o Comitê Popular da Copa e da Olimpíada estarão presentes, o deputado Janira, se não me engano, estará lá também, e vários outros movimentos sociais, porque essa audiência pública é uma obrigação que o Estado tem para fazer as obras, mas essa audiência pública tem que ser pública, não pode ser igual a do metrô, ela tem que ouvir a população e tomar as decisões fruto da opinião da maioria, e não aquele engoto que nós vimos na linha 4 do metrô, onde o governo vai, fala, 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 vai embora, e o que a população pensa não interessa, é só protocolar essa audiência pública, então fica aqui que a gente está de olho, não vai acontecer dessa maneira. Agora, presidentes, eu quero dizer que tem um outro elemento que me assusta mais, a destruição do Maracanã e a entrega para a iniciativa privada, além de ofender o interesse público, além de não ter respeito ao dinheiro público, além de não ter transparência, além de não ser bom para o futebol, não ser bom para o esporte, não é bom para o atletismo, para a natação, para nada disso, basta consultar quem hoje convive no Célio de Barros ou no Parque de Lidera Mare, que vão dizer claramente o que eles acham, mas além disso, eles vão demolir também o Museu do Índio, que eu já fiz referência aqui na semana passada e que é inaceitável. Primeiro, eles disseram que era uma exigência da FIFA, disse o governador, que mente, o governador mente, não é uma exigência da FIFA, a FIFA desmentiu o governador, falou claramente, a FIFA em nenhum momento exigiu a destruição do museu, o Museu do Índio não precisava, aliás, não só não deveria ser demolido, como deveria ser restaurado para que funcionasse adequadamente como um bom museu que é necessário para o Rio de Janeiro e para a história indígena das várias etnias. Mas pior do que isso, vão demolir também uma escola pública, a Fredenreich, que aliás, o nome de um grande jogador de futebol da década de 20, que eu não tive o prazer de ver jogar, evidentemente. Mas, essa escola que fica do lado do Maracanãzinho, ela é uma escola referência, deputado da Janeiro. É uma escola, eu tenho aqui alguns resultados, eu recebi os pais, porque nós recebemos os pais. Eu recebi, o deputado Conte Bittencourt, que preside a Comissão de Educação, também recebeu. O governo do Estado não recebeu, ninguém do governo foi na escola. Os professores, funcionários, alunos e pais estão completamente órfãos de qualquer satisfação mínima. É a vida dos seus filhos, são mais de 300 alunos. É uma escola, presidente, que tirou o décimo lugar nacional, ficou em décimo lugar nacional no IDEB. Primeiro, na segunda crê, quarto em todo o Estado. Quarto em todo o Estado. É essa escola, é a única escola que tem uma quadra poliesportiva coberta, fechada. É uma escola que aceita bem os alunos portadores de deficiência. É uma escola que os pais gostam, os pais vieram voluntariamente no meu gabinete. Dizem assim, nós queremos defender a escola pública. Aquilo que nós mais queremos, que é os pais acompanhando a escola, acompanhando seus filhos, tendo orgulho da escola pública, é essa escola, o governo vai colocar abaixo para a construção de um estacionamento. É mais importante o lugar para botar os carros do que o lugar para botar as ideias dos nossos jovens. É isso que está em jogo. Então, esse processo todo que envolve as obras do Maracanã e a entrega do Maracanã para a iniciativa privada, envolve a destruição de um museu do índio, envolve a destruição de uma escola que é referência de excelentes resultados. Esses pais não têm nenhuma informação, eles são contra a destruição, eles não sabem para onde seus filhos são levados. Nós já estamos no mês de novembro, não há nenhuma satisfação, ninguém diz para onde vai, o que vai acontecer, por que esse projeto tem que destruir? Por que a escola não é mantida? Por que não se adapta à reforma, à escola e ao museu? Qual é o lugar do mundo que numa reforma de um estádio de futebol se botou abaixo um museu e uma escola? São duas coisas muito representativas de como nossos governantes pensam ou não pensam. É exatamente isso. Para o sucesso dos interesses das empreiteiras, para o sucesso camuflado dos interesses privados dentro das decisões públicas, nós perdemos dinheiro público, nós não recuperamos nem o que gastamos, nós não investimos no esporte adequadamente, nós destruímos complexos esportivos, destruímos um museu e destruímos uma escola. Para agradar a quem, presidente? Quem está ganhando com a obra do Maracanã? Quem está ganhando com a entrega do Maracanã para a iniciativa privada? Que jogo é esse? Que jogo é esse? Esse placar não vai ficar zero a zero. A população vai reagir. Os movimentos sociais estão atentos. Eu estou aqui fazendo uma denúncia e eu quero o debate. E eu não sou contra a Copa do Mundo ou contra a Olimpíada. Eu só não quero em essa modalidade onde a gente é medalha de ouro sempre, que é a corrida ao dinheiro público sem barreiras, essa modalidade aperfeiçoada ano a ano. É isso que é inaceitável. Em nome da Copa do Mundo, em nome da Olimpíada, se destrói uma escola, se destrói um museu e tudo é bem visto porque é o progresso do Rio de Janeiro. Não! Qual é o lugar do mundo que progrediu destruindo museu, destruindo escola e não tendo transparência com dinheiro público? É isso que está em jogo? O Maracanã é nosso. Essa disputa nós vamos fazer até as últimas consequências. Nós vamos fortalecer os movimentos sociais para brigar pelo aquilo que é de interesse público. O dinheiro gasto no Maracanã até hoje é do nosso interesse, saiu do nosso bolso, deixou de ser investido na saúde e na educação. Agora, querer entregar o Maracanã para a iniciativa privada, sem qualquer responsabilidade, sem qualquer debate, recebendo menos do que já se gastou e destruindo uma escola, destruindo um museu e destruindo os parques esportivos reformulados recentemente para os Jogos Pan-Americanos, é inaceitável. é inaceitável. Então, fica aqui o protesto da bancada do PSOL, tenho certeza que posso falar em nome da deputada Janira Rocha, mas fica aqui também um protesto feito em nome dos movimentos sociais, que se organizam e que não vão deixar isso aqui barato. Então, presidente, fica aqui um convite a essa casa para que a gente possa fazer um debate aprofundado, com o nível de responsabilidade que esse assunto merece e que essa casa não cumpre esse papel mesquinho que vem cumprindo muitas vezes de órgão auxiliar do Poder Executivo garantindo aqui que tudo aquilo de imoral que o governo precisa fazer ganhe legitimidade através da aprovação de projetos e mensagens nessa casa. Isso, presidente, a gente precisa refletir, é inaceitável se aqui votamos esses empréstimos e votamos rápido sem qualquer debate, essa casa tem a obrigação de chamar a sociedade civil para um debate mais profundo sobre o que vai acontecer com o Maracanã. Em nome e pelo respeito que tenho àqueles que lutam pelo Museu do Índio e àqueles que lutam pela escola pública, esse é um debate que atinge a todos nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.